Vamos lá galera, presta atenção, a maior parte das pessoas infelizmente vive no modo automático. O que é modo automático? Recebe o salário ou pula bols, paga as contas, tenta comprar algumas coisas que faltam em casa, o dinheiro acaba, mas o mês continua. E para continuar viver o resto do mês, muitas vezes ele usa cheque especial, cartão de crédito, aí fica rezando e espera para o próximo mês chegar logo. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês exatamente o que fazer com seus salários e não acabar com ele nos primeiros 3 dias. Só uma observação triste, a velocidade que você gasta o seu dinheiro, os seus salários, indica o seu nível de pobreza que você vive. Quanto mais rápido você gasta o seu salário, mais pobre você é, independente de quanto você ganha. Uma pessoa que ganha 10 mil reais e 3 dias depois já gastou tudo, é muito mais pobre do que uma pessoa que ganha 2 mil e consegue manter esse salário até o final do mês. Deixa eu contar para vocês uma história. Eu trabalhava no centro de Sorocaba, eu tinha um espaço de vida saudável lá, e uma das formas que a gente abordava novas clientes, você abordava na UAP, fazia uma pesquisa e chamava para conhecer o espaço. E fazia esse trabalho o mês todo tranquilamente. Mas tinha um dia do mês, um dia que você não conseguia parar ninguém. As pessoas pareciam que estavam possuídas. E esse dia era o quinto dia útil do mês, quando as pessoas recebiam salários. Muitas das pessoas lá, especialmente que rodavam no centro durante o dia, eram pessoas um pouco mais humildes. E incrível, naquele quinto dia do mês, as pessoas saiam correndo. Eles andavam rápido com o dinheiro, muitas vezes no sacola ou na bolsa, e saiam correndo para ir para as lojas para gastar o dinheiro, porque parecia que o dinheiro vai derreter até o final do dia. E muitas pessoas, infelizmente, vivem exatamente nesse formato. Eles recebem, correm para pagar tudo antes que o dinheiro vai acabar, e infelizmente ficam esperando o mês todo para o próximo salário. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber. A primeira, você tem que saber onde você está e para onde você vai. E para você ter essas duas coisas, onde você está e qual é o caminho para onde você quer passar o destino, você precisa ter uma mapa. Uma mapa que vai indicar a sua localização e o caminho que você tem que tomar. E muitas pessoas simplesmente não têm esse mapa. O que é esse mapa, Ben? Esse mapa do seu orçamento mensal, esse mapa da sua planilha, esse mapa que diga quanto você gasta por mês, quanto você ganha por mês. E você tem que saber isso centavos por centavos. Mais ou menos. Ah, Ben, eu acho que eu gasto um pouquinho no começo. Esquece. Centavos por centavos. Você vai ter que saber exatamente quanto você gasta por mês. E infelizmente, a maior parte das pessoas não tem esse mapa. Elas não têm planilha, não têm aplicativo, não têm nem caderno, nem guardanapo que está escrito. Por que as pessoas não têm isso? Porque é muito complicado preencher? Não. As pessoas até falam, Ben, eu não consigo preencher planilha, eu não sei, tudo isso eu esqueço. Mas, na verdade, as pessoas não esquecem. As pessoas simplesmente não querem preencher. Por que não querem preencher? Porque preencher quer dizer enxergar. Preencher quer dizer descobrir onde você está. E muitas vezes, essa descoberta é dolorida demais. É dolorida demais saber que você fecha o mês no vermelho. É preferido saber, mas não ter certeza. E viver na ilusão que vai dar tudo certo. É como uma pessoa que está perdida na floresta e já está andando em ciclos horas. Mas ele está com o mapa. Só que ele não quer abrir o mapa. Porque ele tem medo que quando ele vai abrir o mapa, ele vai descobrir que a estrada onde ele precisa chegar está muito longe. Então ele fala, não. Eu prefiro nem abrir o mapa e continuar andando. Quem sabe a estrada está muito perto e eu chego logo ali. Mas infelizmente, para a maior parte das pessoas, quando você não sabe quanto você gasta por mês, quando você não tem registro, quando você não tem planilha, quando você não tem caderno, muito provável que você gasta muito mais do que você acha. Provavelmente que a sua estrada, o destino que você quer chegar é muito mais longe. E só de você não preencher, só de você não saber, infelizmente você está auto-sabotando a sua vida. E cada dia que passa, você está mais e mais longe. E não tem, se você não tem planilha financeira, se você não tem um registro de onde você está, você não pode sair das dívidas, você não pode gastar, você não pode investir, você não pode construir liberdade, você não pode fazer absolutamente nada. Então vou passar para vocês alguns pontos. Exatamente o que tem que corrigir na sua vida, para realmente, quando você receber seus salários, ele vai durar e vai realmente não só pagar as contas, vai permitir para você ir para o lugar melhor do que você está hoje financeiramente. Então a primeira coisa, que já começamos, saber quanto está o seu padrão de vida. Preencher o planilha, você vê o seu padrão de vida, você enxerga ele. E se o padrão de vida não condiz com o seu salário, você vai precisar corrigir o seu padrão de vida. O seu salário não vai salvar a sua vida se é seu padrão de vida errado. Se o seu padrão de vida é alto demais, o salário vai ser engolido pelo padrão de vida. E sempre vai faltar dinheiro. E se falta dinheiro e ainda tem mês, quer dizer que você vai ter que usar cheque especial, o cartão de crédito ou o empréstimo para fechar o mês. Se você faz isso no país com os juros mais altos do mundo, isso é um suicídio financeiro, ponto. Você está indo à falência. E não tem outra explicação. Você está indo à falência. Então, primeira coisa, descobre o seu padrão. E se ele está mais alto do que quanto você ganha, você tem que corrigir o seu padrão. Primeira coisa. Segunda coisa, separa 10% do que você ganha. Esses 10%, a verdade é que tem que chegar para 30%. Mas esses 10% mínimo, independente de qual é a sua situação. Independente se você está endividado, independente de como está o seu padrão, independente de qualquer coisa. Separa 10% e faz um débito automático para as suas aplicações financeiras. Por que isso, Ben? Porque isso é um hábito de pessoa bem-sucedida. Hábito de separar parte daquilo que você ganha na hora que você recebe. Você nunca espera pagar as contas para depois separar. Primeiro, você separa. E esse hábito vai fazer duas coisas. Primeiro, vai te ensinar a viver com o padrão de vida mais baixo. Vai te ensinar a viver com 90%. Esse hábito pode fazer toda a diferença entre uma pessoa que daqui a alguns anos vai ter reserva financeira, daqui a alguns anos vai ter investimentos altos, daqui a alguns anos vai estar no caminho da liberdade financeira. Entre uma pessoa que pode até ganhar bem, mas como nunca separa e sempre gasta tudo que ganha, nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, cria esse hábito. Primeiro, o dinheiro cai na sua conta. Recebeu o dinheiro, você já separa 10%. Obviamente, conforme as coisas melhoram, você adapta mais o seu padrão de vida. O objetivo é chegar para 30%. Mas 10% é um ótimo início para todo mundo para começar essa parte. Terceira coisa. Qual o primeiro investimento, Ben, que eu preciso ter? Construir fundo de emergência. A maior parte dos brasileiros, 7 a cada 10, não tem fundo de emergência. E eu quero que vocês entendem. Como que você consegue viver em um país como o Brasil sem fundo de emergência? Onde a qualquer momento pode acontecer. Eu vou contar para vocês outra história. Uma amiga minha. Uma amiga minha. Pessoal espetacular. Formado, pós-graduado. Ganha relativamente bem, mas infelizmente, por mala administração financeira, a vida dela sempre foi no limite. Trabalha muito, ganha dinheiro, não tem reserva. Tudo que ela ganha, ela gasta com carro, com umas coisas. E eu sempre falei para ela. Oh, presta bem atenção, Kida. Está errado. Você não está guardando dinheiro. Não, Ben, mas eu não consigo guardar porque... Eu falei para ela. Você não está guardando dinheiro. Você está vivendo nesse formato. Você tem que dar uma parada. Não, porque eu trabalho muito e eu não tenho tempo para nada. Essa maneira que você vive está errado. E infelizmente, ela continuava nessa. E uns dias atrás, ela passou um acidente de carro. Deu perca total no carro. E infelizmente, agora ela está... Graças a Deus, não se machucou muito, mas quebrou o pulso, tudo isso. Precisava fazer cirurgia. Ela vai estar afastada pelo menos duas, três semanas do trabalho. Então, ela precisava parar. A vida, às vezes, nos manda lições. Se você não consegue parar, não consegue administrar, não consegue saber onde você está, onde você está indo. Às vezes, Deus vai forçar você uma parada. Para você realmente repensar na sua vida. Não precisa perder. Não precisa... Deus não quer acontecer alguma coisa para você repensar na sua vida. Pare agora um pouco e respira fundo. E vê para onde está indo a sua vida. Está indo na direção certa? Não, não está indo. Então, pare. Ah, mas eu não consigo. Pare. Faz para você conseguir. Para não precisar mandar para você nenhuma coisa mais grave na vida para você entender que você deveria parar antes. Quarta coisa que tem que fazer. Quitar dívidas. Presta atenção. Temos dois tipos de dívidas. Há dívidas que cabem o método tudo ou nada. Obviamente, simplesmente, espera um pouco, para de pagar, espera um pouco. E no momento certo, você vai quitar. Se você tem outras dívidas que não cabem o método tudo ou nada, cabe portabilidade e amortização que você vai fazer no futuro. Tanto faz. Agora, por que é tão importante resolver essa parte? Porque se você está endividado, eu quero que vocês entendam. Não só quando você está endividado, mesmo que você ache que dívidas boas. Ah, que eu comprei um carro, comprei a caída. Eu quero que você entenda que uma pessoa endividada, automaticamente, ele tem dois empregos. Vocês sabiam disso? Qualquer pessoa endividada ou trabalha tem dois empregos. Um remunerado, onde ele recebe salário. E um outro emprego que ele não é remunerado. Ele se torna funcional do banco. Os bancos do Brasil têm dezenas de milhões de funcionários gratuitos, voluntários, que trabalham o mês todo sem receber nada. Quando você compra um carro e paga dois, um carro é para você, um carro você paga para o banco. Simples. Quer dizer que você trabalha e paga para o banco, sei lá, 500 mil reais todo mês. E tem pessoas que são funcionários do banco a vida toda. Então, faz favor, quita suas dívidas o mais rápido possível. Porque assim, você não precisa pagar duas coisas. Você não precisa pagar empréstimos. Você não consegue pagar juros. E aí sim, seus salários começam a sobrar. E bem, e o resto do dinheiro? Beleza, já parou 10%, já estou construindo um fundo de emergência, o resto do dinheiro. Qual é a divisão certa para fazer? Tem várias teorias sobre a divisão certa, várias teorias na internet. 40% para os gastos fixos, outros 20% para o lazer, todas essas coisas. Para mim, não é muito, é mais balela essa teoria. Por quê? Porque essa teoria do porcentagem, ela depende muito de quanto você ganha. Porque uma pessoa, uma família que ganha pouco, pouco eu falo, mil, dois, três mil reais, porcentagem altíssima vai para a alimentação. Uma família que ganha salários mais elevados, 20, 30 mil, a porcentagem vai ser muito menor para a alimentação e assim vai. Então, a porcentagem não pode ser dividida nessa parte. O que você tem que saber? Quando você cuida de seus investimentos, cuida de ter o padrão de vida correto, fez a parte, você vai poder gastar esse 70% que você vai chegar depois de investir 30% na forma que combina mais com o seu estilo de vida e da sua família. Eu coloquei para vocês esses quatro passos aqui em cima. É o grande que sua vida financeira vai mudar de água por vinho. se você vai começar a viver nesse formato, sabendo onde você está, separando uma parte do seu salário, investindo, construindo um fundo de emergência, quitando dívidas e viver dentro do padrão de vida correto. Se eu fizesse isso, eu acredito para você que você vai estar na frente de 95% das outras pessoas. E aí sim, você vai ter uma vida. O salário não vai ter aquele pesadelo de receber, gastar e correr atrás do próximo. Você realmente vai estar construindo uma vida financeira saudável. Isso que eu desejo para cada um de vocês. Vamos lá, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo. Obviamente, se inscreve no canal e liga o sino. E escreve aqui nos comentários o que você faz com o seu salário. Se tem alguma dica que eu não dei até agora, escreve para outras pessoas aprenderem. Beijo no coração e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri